Oi gente, tudo bom com vocês? De volta com mais um vídeo no canal E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas plantas minhas, gente Que tem a folhagem mais escura, tá? Puxado pro roxo São plantinhas diferenciadas, charmosas, gente Que podem estar decorando qualquer ambiente E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, gente, deixa o like Pra saber que realmente você gosta E eu trazer mais de assim pro canal Quem é novo por aqui, se inscreve, gente E compartilha o vídeo, tá? E pra quem ainda não me conhece Eu sou a Ju Silva, do canal JuPlantas E sejam todos bem-vindos aqui E começando o vídeo, gente Eu tô mostrando pra vocês esse lindo lambari Olha só, gente, que linda a folhagem tem esse lambari Atrás o verso dela é bem roxinho Tá? Ela é uma planta pendente, de fácil cultivo E também, gente, de fácil propagação, tá? Basta quebrar só um galhinho Colocar no substrato e pronto E ela se desenvolve muito rápido, gente Essa é a minha primeira plantinha que eu vou mostrar pra vocês Eu tenho outro lambari ali A cor da outra folhinha é diferente dessa daqui Mas é bem bonita também, tá, gente? A minha segunda plantinha, né? É outro lambari Olha só, esse já tem uma folhagem mais clara Olha só que coisa mais linda esse lambari Tá? Uma folhagem escurinha Atrás, também, no fundo é bem roxinho E, como eu falei, é igual a outra É uma da mesma espécie, só que a folhagem é um pouco mais diferente O tom E uma planta também de fácil De muito fácil cultivo mesmo, tá, gente? Olha só que coisa mais linda A minha aqui está bem viçosa Eu tenho outra mudinha dela ali Pendurada de um caqueirinho Que eu fiz recentemente Ela ainda está se desenvolvendo E a outra, gente, que eu tenho de folhagem bem escurinha É essa daqui Olha só, é um abacaxi roxo Essa plantinha, gente Ela também tem o verso bem roxinho Essa planta é muito fácil, gente De propagação também Ela é muito bestinha No estante fica cheia, viçosa Ela está bem linda aqui, gente Olha só Muito linda mesmo Não pode ser como forragem de jardim Como pendente Ela aqui está no meu jardim vertical E ela está muito bonita aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês também É uma que eu estou no mesmo vazinho Também é roxinha Olha só Essa daqui É o dinheiro O dinheiro em penca Ou tostão, né, gente? Como a gente fala Está aqui também Eu vou até ter que tirar essa plantinha daqui Porque ela está bem apertadinha aqui Nesse vazinho E são plantas de fácil cultivo, tá, gente? Essa planta aqui pode ser cultivada Tanto no sol Como na sombra Muito linda mesmo essa planta Vamos lá para mostrar para vocês Outra planta que eu tenho aqui De folhagem escura A minha outra plantinha, gente Que eu tenho, né Com a folhagem bem diferenciada É essa daqui Que é uma traporeaba roxa Olha só, gente Ela está enorme Eu já mostrei essa planta aqui Ela tem uma folhagem bem aveludada, gente Um tom bem diferente mesmo Que chama bastante atenção Ela também, gente Coloca flores, tá? Já é tarde Então, pela manhã Tem mais flores abertas Agora a tarde Elas já estão murchando Já estão se fechando As florzinhas E é uma planta, gente Também que pode ser usada Como forração de jardim É uma planta que pode ser cultivada Tanto em sol pleno Como em meia sombra Eu tenho duas delas aqui Tenho essa que está aqui Pendurada Está pendente E tem outra que está misturada Com antúlio aqui Olha só Que também está enorme, tá? Olha só ali no chão Tem bastante dessa plantinha por aqui Eu tenho até que levar ela Lá para o sítio Para eu colocar lá No meu jardim E essa, gente É a minha Quarta planta, né? Que eu estou mostrando para vocês Que tem essa folhagem Assim, bem diferenciada Tá, gente? A minha outra plantinha, gente É essa daqui, né? É um verde escuro Mas olha só, gente Atrás dela O interessante É que ela também é roxa Eu quis mostrar Isso para vocês Aqui é uma folhinha Que está para se desenvolver, né? Está desabrochando E o fundo dela, gente É bem escurinho Olha só É bem roxinho também, tá? Um tom bem roxo E essa planta, gente É uma alocácia amazônica Ela está muito linda aqui em casa Ela está se desenvolvendo bastante Ai, gente Está um barulho Eu espero que vocês Estejam escutando direitinho E olha só, gente Que beleza, né? Dessa folha Muito linda mesmo Muito linda É sem palavras E olha só Que coisa mais linda Folhinhas desabrochando Tem essa daqui E aqui no fundo Tem mais essa aqui Olha só Linda, né, gente? E a última plantinha, gente Que eu tenho para mostrar para vocês É essa begonha aqui Asa de anjo Olha só, gente Que planta mais linda Essa daqui, tá? Essa plantinha aqui É de fácil cultivo, tá, gente? Ela também tem a folhagem O fundo dela também É bem roxinho Está bem diferente E aqui na frente, gente Ela é um verdinho escuro, né? Com essas pintinhas brancas Então é uma planta muito linda Que decora em qualquer ambiente Pode ser cultivada em meia sombra E olha só, gente Ela é um espetáculo Essa planta, tá? Eu comprei ela Ela estava bem pequenininha Assim, menosinha do que essa Não estou miudinho E já está se desenvolvendo Já colocou folhinhas novas Estou muito feliz Com o desenvolvimento dela E eu quis trazer, gente Essas plantas para vocês Para vocês estarem Reconhecendo um pouco mais As minhas plantinhas Com folhagem escura, tá, gente? É isso Eu espero muito Vocês tenham gostado do vídeo Ajudado vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau